Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar três truques pra você aumentar a retenção dos seus vídeos e conseguir viralizar muito mais fácil. Eu tenho certeza que se você aplicar uma dessas três formas aqui, dessas três técnicas, você pode aumentar muito mais as chances de viralizar qualquer vídeo seu, mesmo que você apareça ou não nos seus vídeos. Então, bora pro conteúdo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique e nesse vídeo, como eu disse, eu vou mostrar como você pode aumentar a retenção do seu vídeo. Se você viu o vídeo passado no meu canal, eu mostrei três maneiras de você conseguir viralizar mais fácil lá no TikTok. E uma delas é a retenção, né? Todas as redes sociais prezam muito por a retenção. Quanto tempo as pessoas ficam presas ali no seu vídeo? Principalmente nos vídeos curtos, que as pessoas ali não estão buscando o seu vídeo pra assistir. Tá aparecendo o seu vídeo ali e se chamou atenção, se tá prendendo atenção, ela continua, senão ela já vai arrasar pra baixo e vai pra outro, entendeu? Você precisa prender a atenção dessa pessoa. E pra você fazer isso, você precisa ter bastante estímulos ali na tela. E eu vou mostrar esses três truques aqui pra você aplicar nos seus vídeos e já conseguir ter resultados hoje mesmo ou nos próximos dias aí. Você volta aqui nos comentários e me comenta o que você achou. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal pra você acompanhar sempre os próximos vídeos aí. Fechou? Valeu aí, bora pro conteúdo. Beleza, pessoal. A primeira forma, o primeiro truque pra você aplicar aí nos seus vídeos são cortes rápidos. Esses cortes assim que a gente coloca nos vídeos não funcionam só pra vídeos curtos, né? Tanto pra esse vídeo aqui que eu tô gravando agora. Se eu fizer esse vídeo sem corte, eu às vezes esqueço alguma palavra, aí vou ficar falando. É, tá falando esses vícios de linguagem, às vezes. E isso vai ficando, deixa o vídeo maçante, sabe? Não deixa o vídeo fluído. Então quando você tá falando ali e para, isso daí é um ponto de fuga. A pessoa tira a atenção de você e aí ela vai querer pular de vídeo, entendeu? Então você tem que tá sempre falando ali, comunicando com a pessoa. Tem que tá aparecendo alguma coisa ali pra pessoa sempre tá presa ali em você e tá prestando atenção em você, entendeu? Então eu vou dar alguns exemplos aqui desses cortes rápidos aqui que prendem a atenção nos vídeos pra você ver. Isso daqui dá um pouco de trabalho de fazer, né? Fazer esses cortes assim picotado, mas vale a pena e tem muitos resultados como eu vou mostrar aqui pra vocês os exemplos. Esse estilo de vídeo assim, cortando, tem bastante em conteúdo de comida, né? De receita, fazendo receita. Então eu vou mostrar aqui os exemplos pra você ver. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. O vídeo tem 10 segundos e você viu quantos cortes a pessoa já fez, ó. Só de reparar, cada take ali tem 1, 2 segundos, ó. Vai cortando. Não é uma coisa que fica ali igual vídeos no YouTube que a pessoa vai gravando. Igual um vlog, por exemplo. A pessoa que tá gravando um vlog ali não tem quase corte. É um vídeo mais com pouco estímulo, que eu posso dizer, sabe? Não tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. E no TikTok, se você fizer isso, se você fizer um vlog assim sem cortar, ser uma coisa mais maçante, dificilmente as pessoas vão prender atenção. Geralmente as pessoas mais que vão ficar um vídeo até o final, são pessoas que te conhecem, já tem um relacionamento com você. Exemplo, se uma pessoa pega ali uma câmera e começa a fazer um vlog do dia dela sem cortes e posta no TikTok. É bem difícil que conseguir bastante visualização, ainda assim tem chance, tá? Mas quando você faz algo mais dinâmico ali, como eu tô mostrando pra vocês, a chance é bem maior. Mostrar outro vídeo aqui também, ó. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Cada take, um corte, uma coisa bem rápida, sabe? Eu não tô falando que o vídeo precisa ser rápido. Tô falando os takes ali, ó. Esse vídeo tem 54 segundos. É um vídeo até que longo pro TikTok, mas agora não, né? Porque agora o TikTok tá... Agora não, né? Porque agora o TikTok tá influenciando o pessoal a fazer vídeos mais longos. Tem vídeo de 5, 7 minutos que tá dando bom, que tá performando bem no TikTok. Aí dá uma olhada, ó. Cada take ele corta, entendeu? Então é basicamente assim, você já entendeu. Agora eu vou dar outro exemplo, assim, ó. Agora eu vou dar um exemplo brasileiro também, desse cara aqui, ó. O arroba dele é esse aqui, ó. Patrício Carvalho. Patrício Carvalho. Ele faz vídeo de comida. Provavelmente você já deve ter visto, se você usa TikTok, você já deve ter visto um vídeo dele. Ele faz esses vídeos, assim, de receita. E dá uma olhada. Ele também aplica isso, ó. Entendeu? Muito rápido. E outra coisa que ele faz, é colocar figurinhas na tela, colocar edições pra ter mais estímulos pra pessoa prender atenção. Olha aqui, ó. Ele começa o vídeo, ele coloca esse emoji aqui de olhinho. Depois, ele vai... Aqui ele coloca esse emoji aqui de dinheiro. Ainda tem o somzinho de dinheiro, ó. Dá uma olhada. Vou botar aqui. Ó, presta atenção. Entendeu? Ele coloca esses emojis, assim, essas interações pra dar mais estímulos pra pessoa assistir, pra continuar. Todos esses negocinhos, assim, parece que é algo bobo, mas isso aí prende atenção. Isso aí ajuda a prender atenção. Não é à toa que esse vídeo aqui tem 3 milhões de visualizações. Esse daqui tem 46 milhões. Esse daqui tem quase 8 milhões de visualizações. Então, é uma coisa que dá certo. Eu não tô falando achismo. É uma coisa que prova que funciona. É uma coisa que provou que funciona. Eu já testei isso também. Funcionou. Fechou? Então, você pode estar aplicando ali. Se você tá vendo que o seu vídeo tá muito parado, tá muito maçante, você consegue fazer esses cortes mais rápido pra ficar um vídeo mais dinâmico, mais frequente ali, né? Tente fazer isso porque pode dar muito certo, tá? É um trabalhinho. Você pode fazer isso no CapCut. Tem alguns aplicativos no celular que você consegue cortar, mas dá muito bom. Agora, a segunda forma que eu vou mostrar é uma coisa que talvez você já deve ter reparado. Já deve ter aparecido aí algum vídeo com isso no seu TikTok, mas eu não achei nenhum exemplo pra dar. Eu fiz o meu próprio vídeo pra mostrar pra vocês e essa é uma técnica que dá muito certo também. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Como que eu fiz e como que funciona. Então, vamos lá. Essa aqui é uma técnica. Não sei se você já viu alguém usando aí, se você usa o TikTok. É basicamente você vai usar um vídeo abaixo do seu conteúdo, do seu vídeo, entendeu? Então, ó, eu dei um exemplo aqui. Eu tenho esse vídeo meu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó, galera. Eu tô usando o Canva, tá? Pra fazer isso daqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenho um vídeo que eu quero postar no TikTok, ó. Esse vídeo eu gravei. Eu falo sobre as hashtags no TikTok, né? Como que usar as hashtags da maneira certa. E aí, eu coloquei só uma legendinha aqui, pá. Falando e explicando pro pessoal. Isso daqui já poderia dar certo, mas eu acho que não é algo viral, assim. Algo muito... Depende do conteúdo também que você for fazer. Mas, como esse conteúdo é algo mais maçante ali, que as pessoas, às vezes, não vão querer parar pra assistir. Tem uma técnica que muita gente tá usando, que é de você usar um vídeo abaixo desse conteúdo. Então, como mais ou menos ficaria, ó. Dá uma olhada. E, às vezes, é um vídeo de corrida. Algo que a pessoa prenda atenção ali, entendeu? Dá uma olhada aqui, ó. Como ficou esse daqui. Eu fiz... Não sei se você já jogou Subway Surf. Eu coloquei uma gameplay ali de Subway Surf. Uma pessoa jogando, ó. Entende? A pessoa tá jogando ali e tem o meu vídeo explicando acima. Eu poderia também colocar aqui no CapCut uma legenda no meio, tá? Pra prender mais atenção ainda, pra ter esse negócio. Eu falando e a legenda aqui no meio, embaixo da minha boca falando. Aqui também... Então, pode ser essas gameplays aqui de Subway Surf, que o pessoal joga. Você pode encontrar esses vídeos assim. Pesquisando no TikTok, no YouTube, tá? Que você consegue encontrar pra baixar. Aí você vem aqui nesse site aqui no TikTok pra baixar sem a marca d'água, ó. SSSTIC.io Aí tem esse daqui também. SaveFrom.net Pra você baixar coisas do YouTube. Então, você baixa. Você pode criar isso aqui no Canva. No CapCut também. Só colocar o vídeo seu acima. E esse vídeo abaixo. E aí uma legenda no meio, dependendo aí do seu vídeo. Tem que encaixar também pelo seu conteúdo. Nesse conteúdo meu aqui, faria sentido colocar um vídeo assim abaixo pra testar. Pra ver se aumenta a retenção. Entendeu? Vamos ver aqui esse outro exemplo que eu dei, ó. Esse daqui é um exemplo de... Eu coloquei sem ser o Subway Surf. É esse carro aqui, ó. Dá uma olhada. Esse carro também muita gente usa. Provavelmente você já viu algum vídeo que usa esse carro embaixo pra prender a tensão. Provavelmente você já viu algum vídeo aí no TikTok. Se você não viu agora, quando aparecer, você vai lembrar de mim e vai falar... Ah, ele tá usando isso aqui pra prender a tensão. Às vezes muita gente fala... Ah, por que que tem gente que usa esses vídeos assim aleatórios embaixo? Isso daí é pra prender a tensão. Entendeu? Além de ser uma coisa meio diferente, que a pessoa bate o olho e fala... O que que é isso? O que que é essa corrida aqui? E faz a pessoa ficar mais... Também é um estímulo pra pessoa ficar olhando. O que que eu faria pra postar esse vídeo aqui, esse conteúdo? Eu deixaria esse vídeo aqui do carro, colocaria a legenda no meio, né? Colocaria uma legenda no meio com o CapCut e aí testaria. Eu posso testar também só sem legenda ou sem o carro e só a legenda. Aí você tem que fazer essas variações. Mas colocar esse vídeo embaixo com o seu conteúdo em cima é uma forma de reter a audiência que dá muito certo. Tá bom? E aí você testa aí no seu conteúdo, nos seus vídeos e me fala o que que você achou. Beleza? O que que aconteceu? Beleza, pessoal. Então agora eu vou falar qual é o terceiro truque. E o terceiro truque nada mais é que legendas rápidas. Tem gente que coloca legenda, mas é aquela legenda grande, extensa. E agora no CapCut tem uma forma de você colocar legenda rápida, que passa praticamente de uma palavra por palavra. E isso prende muito mais atenção, porque fica mais fácil pra ler várias imagens, várias palavras aparecendo ao mesmo tempo. Então eu baixei aquele vídeo lá, que eu tava mostrando do carro, pra mostrar aqui pra vocês agora no CapCut. Dá uma olhada, ó. Vou dar um play pra vocês verem. O vídeo normal. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto aqui no meio. Então eu venho aqui, uma legenda no caso, né? Então eu venho aqui em texto. Venho em legendas automáticas. Dá ok. E aí vai carregar uma legenda da minha fala. Então eu coloquei aqui a legenda. Eu vou colocar ela aqui no meio. Tá bom? Deixar no meio pra ficar mais fácil de ler. Aí eu venho aqui em estilo. Vou colocar... Dessa cor mesmo. Vem aqui em fonte. Aqui em fonte eu vou vir nessa em inglês aqui, porque eu costumo ter umas fontes melhor. Vou nessa daqui. Nessa primeira. Essa daqui já tá bom pra dar de exemplo. E aí o que que eu vou fazer? Eu venho aqui em estilo. Vem em animação. E aqui, ó. Tem várias animações dessas legendas rápidas pra você fazer. Algumas são pagas. Mas eu venho aqui nessa... Aqui você vai vindo aqui embaixo, ó. Essa primeira aqui, ó. Virar. Tá? Dá uma olhada como a legenda vai mais rápido, né? E aqui embaixo você pode ver a movimentação, né? Se você quer que ela vai mais rápido ou mais devagar, ó. Eu vou colocar aqui no... É por segundo, né? Eu vou colocar um segundo. E aí dá uma olhada, ó. Eu coloco ela grande. E eu vou soltar. Vai ficar assim, ó. E vai ficar basicamente assim. Você consegue fazer essas legendas até menores, né? Tipo, que nem... Olha o tamanho desse texto aqui. Eu poderia muito bem dividir esse texto e colocar um texto menor. Porque senão fica muita informação na tela. Pra deixar no máximo duas linhas assim, né? Como tá aqui. Porque três linhas já fica muita poluição ali no vídeo. Tem gente que faz palavra por palavra. Que vai aparecendo palavra por palavra. Mas aí dá mais trabalho. Aí você tem que vir aqui em dividir. Aí você tem que vir aqui em... Você clica aqui na legenda. Vem em edição, em lote. E aí você tem que ir escrevendo palavra por palavra. Vamos supor. Coloco a hashtag. Aí depois eu corto. Coloco o resto que eu falo, sabe? É mais complicado, mas você vai reter mais audiência assim. Quanto mais estímulo. Quanto mais coisa aparecendo na tela ali. Mais maior a chance. E as legendas assim são muito boas. Porque além de ter gente que não vê o TikTok. Às vezes não tá podendo escutar. Aparece as legendas ali. A pessoa lê. E também por causa dos estímulos, né? Que faz com que a pessoa prenda mais atenção no vídeo. Então é basicamente isso. Essas foram os três truques, né? Primeiro truque é você colocar bastante cortes. Segundo é você colocar esse vídeo embaixo. Pra prender atenção. E o terceiro é essas legendas rápidas ali. Com essas animações também. Que você consegue fazer no CapCut. Como eu mostrei. Tudo isso se você aplicar. Você vai conseguir ter um resultado diferente. Um resultado melhor. E se você quer ver outras dicas. Outros hacks. Pra você conseguir ter maior retenção. E conseguir viralizar mais fácil. Eu vou continuar postando mais vídeos aqui. Mais conteúdos. E também tem o meu método TikTok 100k. Que tem várias técnicas ali também. Pra viralizar. Se você quiser dar uma olhada. No primeiro link da descrição aqui desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Pra aparecer mais conteúdo como esse daqui. Aí no seu YouTube. Fechou? Então é isso. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho